Como fala a moca? Como fala o gato? Como fala o cana? Quantos anos há? Tchau, amiguitos! Tudo a posto? O meu nome é Samara Cavallari, tenho 32 anos e eu habito a citar de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, em Brasília. Eu sou brasileira, mas meu bisnão é italiano. Estou fazendo o curso de italiano Silvano Formentin dois meses atrás. É a primeira vez que eu estudo italiano e estou imparando muito bem. Vou imparar porque será útil para fazer a minha doutrina italiana e também porque me piace tantíssimo esta terça língua madre, mais parlada na União Europeia. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samara Cavallari, eu sou supervisora administrativa, mãe de três filhos, esposa, dona de casa, estudante de engenharia de produção e também aluna do curso de italiano do Silvano Formentin. Aprender o italiano para mim é uma realização pessoal, porque eu me identifico com as minhas raízes italianas, eu me identifico com a cultura do país. E um outro motivo é porque eu pretendo um dia ir até a Itália, conhecer os lugares onde viveram os meus ascendentes e também fazer o meu processo de reconhecimento da cidadania italiana. Eu nunca antes tinha iniciado realmente o aprendizado do idioma, porque como a minha rotina já é bastante cheia, eu considerava que eu não tinha tempo, sempre tinha outras prioridades e fui deixando e ficando sempre em segundo plano. Até que no final do ano passado, eu me deparei com uma situação que eu precisei fazer umas buscas de documentos na Itália e naquele momento, se eu tivesse, o idioma teria facilitado muito. Então eu fui para a internet e comecei a pesquisar os melhores cursos e que fossem também adaptáveis à minha rotina. E dentre os melhores cursos, eu encontrei esse do Silvano Formentin. Eu estou hoje iniciando a sétima semana do curso, ou seja, um mês e meio, né? E o que eu tenho para falar é que o curso tem superado e muito as minhas expectativas. Por conta do método criado pelo Silvano, a evolução do aprendizado é muito rápida e muito concreta. E o mais incrível é que eu não precisei fazer nada surreal para isso, nenhum esforço extremo, sabe? Eu apenas segui o método, que também não é algo que exige muito esforço de você. O método é leve, fácil, é descomplicado. Em um mês e meio de curso, com a quantidade de aprendizado que eu tive, eu não tenho dúvidas que em poucos meses eu vou chegar à tão sonhada fluência italiana. E isso tem me deixado, assim, muito, muito satisfeita e muito realizada. Então, isso é o que eu tenho para falar com toda a sinceridade do curso de italiano do Silvano Formentin. E eu quero finalizar com uma frase de Henry Ford, que, inclusive, eu aprendi durante o curso de italiano. Se tu penses que puoi ou penses que não puoi, comunque hai ragione. Arrivederci!